E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta Urban da X11 É uma jaqueta impermeável, que não tem cara de jaquetão de robocop Ela tem todas as proteções, cotovelo, ombro, nas costas Ela é totalmente impermeável, tem a canaleta para não passar água Botão para fechar até a gola em cima Zíper impermeável, vou mostrar ela por dentro aqui Tem a forração removível, ela tem cinco bolsos Tem um bolso aqui, mais um aqui, outro aqui E por dentro ela tem mais dois Aqui na manga ela tem a regulagem Na lateral ela também tem regulagem para você regular o tamanho aqui Aqui é um bolso Totalmente estanque Aqui é outro bolso Também estanque Faz conexão com a calça, tá? Ela tem um refletivo aqui atrás, aqui na manga Ela, a proteção dela por dentro vai até as mangas Então você pode tirar a manga dela aqui E ver que ela vai até aqui na frente Na maioria das jaquetas não acontece isso, tá? Então ela esquenta de verdade quando precisa esquentar E ela é impermeável no dia a dia Aqui você tira o forro dela, ó Consegue usar ela sem forro Agora é alta para não entrar água por trás do capacete Fácil de vestir Leve, bonita Você pode ir em uma reunião Pode fazer um Uma videochamada com a galera Ninguém vai perceber que você está com a jaqueta de moto Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Para comprar pelo site Upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042 Beleza? Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo E abraço Tchau